E aí galera, a GSCABE sai mais uma vez na frente, acabamos de lançar o nosso modelo Free Carbon para a nova CB300, vamos ver como é que fica o ronco esportivo dela. É isso aí galera, já temos a pronta. É só ligar direto para a GSCABE no telefone 011-4661-8020.